Amami, Thamban, Tarimadi, Devam. Acaba saindo ali do posto, indo para o chaka e começar a causar as doenças. Então, acho que essa questão é a principal. Do ponto de vista do capítulo 2, o Roga Siddhanta é para a gente falar principalmente a seguinte perspectiva. Toda doença é uma expressão causada por doshas. Não existe nenhuma doença que não vai ser tratada a partir do entendimento de que há doshas em estado patológico. Estou falando aqui a palavra doshas de uma forma um pouco mais solta, mas ok. Então, a partir disso, isso já cria um problema para a nossa medicina ocidental. Porque a medicina ocidental não está tratando um desequilíbrio de capa se manifestando enquanto diabetes. Ela está trabalhando que a diabetes é uma doença per se. Então, muitas vezes, a pessoa, no ponto de vista ocidental, trata uma doença, mas não trata o processo metabólico como um todo. E a doença metabólica passa a se expressar através de uma outra doença. A doença ocidental é sempre uma manifestação de uma doença metabólica no Ayurveda. Então, esse aspecto de Nedana, ele cria um contorno mais amplo para a gente descrever a doença, inclusive dentro de um desarranjo metabólico dóstico. Obrigado pela pergunta, Ibrano. Alguém com mais alguma consideração ou pergunta em relação à apresentação do Jan? Pode ser o Ibrano de novo, se ele quiser, porque ele está acordado hoje. Eu vejo meio que assim, a nossa cultura ocidental, parece que ela já começa meio que errando nessa questão de, que é o primeiro ponto aqui, de não olhar os fatores causadores. E entra nisso que você está falando, ela vê a doença por si só. Aí, algumas das outras aqui, meio que elas fazem, né? Tipo, sinais e sintomas da doença, identificar a doença como tentativa e erro, né? Eles fingem que sabem o medicamento, mas aí dá, não funciona. E compreendendo a história da doença, talvez. Eu acho que começa errado, assim, meio que igual você falou. Como não vê a questão metabólica, meio que já começa errado. Ok. Então, esse processo de Nidana, 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 vai significar também uma corda ou a gente pode dizer de um encadeamento lógico. Ok? Isso vai estar dentro do IOVDs, do Yukit Vyapashrayat Kitsad, de fazer com que haja uma racionalidade entre um fator causal, uma perturbação de um dosha e a manifestação de uma doença. Ok? Então, é primeiro importante entender que nem todo sistema vai ter uma abordagem lógica para explicar uma doença dentro de um paradigma racionalista. Não é bioquímico, no contexto ayurvédico, mas é uma racionalidade dóstica. Ok? Mas a grande diferença do processo ayurvédico para o processo ocidental é que a gente consegue, através da ferramenta do Samprapti, descrever que a pessoa, às vezes, há, no meu caso, 16 anos atrás, teve um acidente de atropelamento. Aquilo provocou uma perturbação de vata no meu sistema, que ficou, de alguma forma, contida, e depois de 5, 10, 15 anos, etc., que a pessoa passou por uma... a Júlia bateu o carro, não sei o quê, etc., quando ela está com 60, aquela batida de carro dela, quando ela tinha 5, não sei se era 5, pode ser a causa da doença. E, para a perspectiva do ayurveda, aquilo dali pode ter ficado em um estado latente, submerso, durante décadas. Ok? Então, a gente consegue buscar fatores causais, que, do ponto de vista da medicina ocidental, não vai fazer sentido. Eu dizer para você que, hoje, o meu olho está tremendo, porque, há 15 anos atrás, eu tive um atropelamento. Do ponto de vista ocidental, vai falar, cara, você está doido. Entendeu? Porque não vai existir um processo de perturbação de um vata ali. Que essa transmissão... A gente sabe, se o problema, hoje, é de perturbação de vata, é porque, no passado, houve, imediato ou não, um processo de criação desse vata, principalmente no costa, do ponto de vista clínico, mas, no caso de acidente externo, isso não precisa, necessariamente, ser assim. Ok? A causa de uma perturbação, de uma doença de vata, sempre vai ser uma perturbação de vata original. Nunca uma perturbação de vata original vai ir depois, porque quis, virar uma perturbação de pita ou de capa. Ok? Então, se você está vendo na sua frente uma perturbação de pita, não importa que a pessoa, nesse momento, não esteja comendo coisas que agravam pita, não importa que, nesse momento, o clima não esteja pita, etc. Em algum momento, aquela perturbação de pita foi forjada. Ok? E a gente tem que se preocupar um pouco com isso, para que, eventualmente, a pessoa, a gente não cure ela aqui agora, com um Pantyakama, ou um Shaman, ou qualquer coisa que seja, e depois a pessoa faça de novo. Ok? Então, esse contexto de Nidana, ele vai fazer com que a gente busque lá atrás algum reto, alguma causação metabólica que seja coerente. Ok? Agora, vai ter também um outro conceito, que eu acho que a tradução que o Jean fez está ok, mas eu não concordo tanto, porque eu acho ela um pouco disfuncional, que é sobre o Pachaya no Pachaya. Ok? O Pachaya no Pachaya, muitas vezes, vai ser traduzido como algo que melhora ou piora. Então, do tipo assim, ah, eu estou com uma perturbação de pita aqui. Aí, eu saio perguntando para a pessoa, de manhã é assim? Quando você toma banho é assado? Quando você passa babosa assim ou assado? Isso não é um diagnóstico diferencial dentro do que me interessa. Lembra do que me interessa? É do tipo assim, eu tenho um quadro na minha frente, pode ser que isso seja baixa de B12, pode ser que isso seja aquela fadiga crônica. É um quadro que você não está ainda com o diagnóstico claro. Você ainda está num nível que você fala, pode ser isso, mas pode ser aquilo. Eu não sei ainda exatamente. Então, dentro desses contextos, atenção, apesar da pessoa já ver uma doença manifesta, já tem um rupa ali, esse pegar daquela doença ainda não está muito cristalino na mão do diagnóstico. Aí você fala, olha, eu estou vendo isso daqui como isso daqui, mas também sei que, de repente, pode ser isso daquilo dali. Como eu acho que é isso daqui, eu vou seguir essa linha de tratamento. E aí, se essa linha de tratamento estiver correta, ela vai ter que produzir os seguintes resultados. É um jogo de xadrez. Eu sei que se eu mexer assim, ele vai ter que mexer assado. Entendeu? Se, quando eu mexer assim, o corpo não responder da forma como eu estou esperando, o que vai acontecer? Eu vou falar. Na verdade, em vez de ser uma perturbação de capa, não sei o que, etc., na verdade, o que está acontecendo é aquilo lá. Porque eu fiz aquela linha de raciocínio, ela era logicamente aceitável. Mas quando eu operei um tratamento, em cima dela, o resultado não foi consistente. Ok? Então, o Pachaya no Pachaya não é Pátia. E a Pátia, que é do tipo coisas que melhoram e coisas que pioram, coisas que devem ser feitas e coisas que não devem ser feitas, porque o Iorveda tem essas duas palavras que poderia ter jogado ali, porque você nem sempre, hoje, vai precisar fazer de um Pachaya no Pachaya, de um processo de chegar no São Prápte. Às vezes, você durupa e fala, não, está claro. Não precisa, tipo, fazer nenhuma, digamos assim, ajuste aqui, não. Aquele diagnóstico já está suficiente para eu passar o veredito. Entendeu? Não precisa chamar mais testemunha, não precisa não sei o que. O juiz já está, tipo, falando, não, a sentença já está boa. Ok? É tipo um teste AB. É um teste AB quando aquilo dali está ainda meio instável, quando você ainda não está muito seguro se aquele título é o melhor ou não. Ok? Ficou claro isso? Muito bom. Sim? Alguém com algum comentário ou alguma consideração sobre isso? Bom, então, para finalizar esse ponto. Uma das coisas bem legais do São Prápte é porque, às vezes, a gente consegue falar para a pessoa que o estilo de vida que ela teve quando ela era professora e ela segurava o xixi, etc. Aquilo dali vai ser um fator distante de causa do processo de doença dessa pessoa. Por exemplo, esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ele era cirurgião e ele ficava segurando cocô e xixi durante a cirurgia, etc. E aí, o cara sendo cirurgião, passando, fazendo 20, 30 anos isso daí, o que acontece? Aquilo dali, depois, pode virar uma doença de algum fato agravado e um câncer, etc. Aqui, do ponto de vista do Ayurveda, aquilo dali é um fator causal que a nossa medicina, muitas vezes, não vai conseguir fazer um tracking porque não mandou o tracking number quando fez a entrega no Mercado Livre. Você fala assim, mas como é que eu vou fazer o tracking disso? Eu não tenho o número do tracking. Eu não posso. Aí, o que o Ayurveda fala? Você tem que olhar os processos de supressão das necessidades fisiológicas, você tem que olhar o estilo de vida, etc. Porque, é claro, se aquela perturbação que você está vendo na sua frente de fato agora, ele teve algum comportamento de Vata problemático no passado e assim sucessivamente para o Pito e para o Kapa. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo Bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya Obrigado.